Fala galera, beleza? Quem fala é Smulder dentro do meu canal Tamo falando baixo aqui Quero que os outros me escutem, acha que eu sou louco Nós estamos aqui de Panigale Eu chamo de Paniquete Apesar de ela não ser bombada Ela É linda igual, gostosa igual Essa moto é muito brava Você viu a segunda marcha só no acelerador Que bagulho louco A motoca é insana Quem nunca andou de dois cilindros Olha, anda porque vai se apaixonar Porque o bagulho é louco Se você gosta de adrenalina Se você curte emoção o tempo todo Vai de Panigale Porque o bagulho é louco, cara Esse torque dela é impagável O bagulho é muito forte É só segurar a mão demais, cara Eu tô meio acelerador E olha que o acelerador é Vai que é curtinho, vai Mas mesmo assim, olha Acho que nem meio acelerador, cara O bagulho é muito power Cara, você troca a marcha no auto com o quickshifter A moto continua indo subindo, cara É muito forte Muito forte E a moto não tá nem inclinada pra trás Com a CBR Tem que dar um grau bem mais alto Pra ela poder Manter a... No alto, né Mas cara, simplesmente é animal a moto O bagulho, você precisa andar pra sentir o que eu tô falando Já andei em S1000 Já andei em Kawasaki São legais? São? São fortes? São Mas não são divertidas Quanto isso, cara Olha isso O bagulho é muito bruto E a moto é tudo top Freio Cara, esse retrovisor é muito mole Só dá um jeito de apertar eles Pra eles não se mexerem Se mexer, lógico Quando eu... Quando eu quiser abrir, né Por causa de polícia, pulso policial e tudo mais Caralho, vai que é um pé d'água Acho que eu não posso sair do CBR, não Queria tomar o açaí Pra fazer um videozinho do CBR Que tem muita gente me cobrando Mas hoje eu vim de Panigale Bombado O CBR O CBR O CBR Sabe toda hora Cara, se você freia, eles abrem Vamos deixar mais fechada Assim do aqui e do ali Vai cair um pé d'água Vai cair um pé d'água Melhor guardar a motoca Esperar a mulher pra dar uma trepada Trepada não, né Ela me questionou Porque eu falei sexo em um video Mas a gente faz amorzinho Gostoso Sexo, eu quis dizer o ato, né Fato sexual Quando eu falei as três coisas que eu curto Moto, sexo e cabacete Mas o sexo eu quis dizer apenas como ato Mas eu falei que eu curto a minha esposa Eu sou gamadão nela A minha gente é muito parceiro Se curte demais E ela apoia 100% O meu vício O freio motorzinho Pão, viu Ai, minhas bolas Ih, bateu ali, velho Passou uma ondulação Bem na hora que eu tava Dei aquela levantadinha Ai, acertou os dois Rapaz Mas tá bom Por isso que eu gosto de andar de lado na moto Sempre sentando de lado Pra próxima curva Que eu vou fazer Porque se eu precisar frear Eu seguro na perna Nunca se deve segurar no braço Nem o peso seu Você deve deixar no braço Tem que deixar tudo na perna Na bunda No abdômen No conjunto Olha, quer acelerar Percedão queria acelerar Era isso? Aguenta não Esse museu aí Mas é isso aí galera Espero que tenham gostado do vídeo Da apresentação da moto Fiz um videozinho bacana aí com ela Falando sobre O que que ela tem de legal e tudo mais Mas é isso aí Vou desligar por aqui Valeu e até a próxima